Oi, oi pessoal, hoje aqui pra gravar um tower, tower, tp, ó, fica aqui um server privado, pras pessoas não atrapalharem, né, ó, nossa, eu acho que vai fazer fácil, então, ai meu Deus, calma aí, deixa eu fazer o vídeo agora, meu Deus, então, já deixa o like e se inscreva no canal, gente, pra não perder nenhum vídeo e ative as notificações, então, bora lá, então, gente, eu acho que eu vou dar skip, porque eu não gosto dessa fase, porque eu tô acabando, então, vai lá, nossa, eu não gosto muito dessa fase, ah, não, né, aqui é uma fase vermelha, que eu não gosto nem um pouquinho, não gosto nem um monte de vídeo, então, é, ui, que susto, é por aqui, calma, vai subir, eu sou muito nobe, né, então, ai, 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 ó, vou tentar passar a última vez, se eu não Eu não consegui, eu vou deixar aqui porque eu não suporto, tipo, passar tudo de novo. Então, vem aqui. Meu Deus, eu mori aqui, calma. Ui, agora vem aqui. Ai, não. Eu gosto de passar três vezes a mesma fase, muito chato. Então, vou vir aqui. Será que essa fase é? Ah, é a mesma. Essa fase é só que não é difícil, não. Ai, eu vou e eu faço. Meu Deus. Ui. Ai, meu Deus, eu tinha que fazer assim. Ah, não. Ah, desculpa. Ah, tá. Tá, porque tem que chegar bem na pontinha para não bater a cabeça, né? Aqui também, ó. Tem que ir bem na pontinha. Eu não consigo passar sem shift, gente. Eu preciso de shift. Subi, foi. Tá. Tá. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir passar isso aqui, não. Calma. Ah. Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu só preciso andar roto. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu não gosto muito de fase que tem esse negócio aqui, não. Ah, eu acho que cada um tem um lado certo. Porque... Olha aqui, ó. Você tá vendo? Ah, não. Esse é o primeiro vai. Ó, esse lado daqui tem um negócio mais coisas. Estão vendo aqui? Assim. Então. Um. Não é mesmo. Um. Um. Meu Deus. Um. 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 cai, cai, cai cai, cai ui, ui, ui ui essa parte aqui não é tão difícil ai, essa aqui também é mais ou menos difícil ui ai eu sou muito longe ó vou dar um chip para o vídeo não ficar muito louco então gente, eu vou dar chip aqui né, porque eu não tenho paciência como vocês já sabem eita gente, o bloco anda meu deus o bloco anda eu não vou conseguir passar olha que eu tenho tem o outro que está girando é um homem doido não deixa eu pular aqui ah deixa eu pular acho que não dá então gente, eu vou só tentar passar essa fase aqui um pouquinho então calma aí, gente quando eu conseguir passar eu volto com vocês então eu percebi que não dá para passar que é impossível então eu vou subir aqui né então gente, eu vou terminar o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado gostado nada né só se for gostando de ver eu caindo então eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal e tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau